Vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Queridos irmãos e irmãs, na Semana Santa, nós somos chamados por Deus a olharmos com mais ternura a dor e o sofrimento que enfrentamos em nossa própria vida, a exemplo do próprio Jesus e de Nossa Senhora. Quantas vezes na vida passamos por situações tão difíceis, por tantos sofrimentos, sejam eles de origem física, psíquica ou até mesmo no bem-estar social, que é interferido pelas controvérsias da vida, pelas situações de desencontro. Assim, nós podemos aprender que Jesus também viveu estes sofrimentos em sua vida. Sofreu os escárnios, os maldizeres e tudo aquilo que um ser humano comum passa. Jesus sentiu também a dor física e a dor da humilhação, que interferia também na sua questão psicológica. E Maria, mãe do Mestre, mãe de Deus, também suportou estes sofrimentos em seu coração. Maria está diante do sofrimento de seu filho, principalmente no caminho do Calvário, onde Jesus se encontra com sua mãe. A virgem, dolorosa, se apresenta diante do seu filho com a mesma ternura com que abraçou o menino da manjedoura. Para Santo Afonso Maria de Ligório, ao nascer, Maria já experimentava em si os sinais da paixão de Cristo. Temia em seu coração aquele doloroso momento, mas não colocou empecilhos para que a consumação de nossa redenção acontecesse. Assim foi. Maria apoiou Jesus em sua missão e com ele ofereceu o seu coração para a salvação do mundo. Desta forma, a mãe diante de seu filho é nossa corredentora e medianeira de todas as graças. Queremos aprender de Nossa Senhora a termos paciência em nossas tribulações e sofrimentos. Ela que sofreu com a maior dignidade, ela que sofreu dando novo sentido a tudo que vivia, é para nós a inspiração e a estrela luminosa a nos guiar. Que Nossa Senhora continue sempre intercedendo por nós nessas necessidades e principalmente nos maiores sofrimentos da vida. Assim como o servo sofredor abraçou o seu sofrimento em honra à vontade de Deus, Jesus prosseguiu em sua missão, sendo crucificado, humilhado e morto no Calvário. Mas a esperança renasce do coração da mãe que espera a ressurreição de seu filho. Maria é o grande sinal que está a nos guiar, a nos orientar para um novo sentido sempre em nossos sofrimentos. Querido irmão, querida irmã, o nosso encontro na Escola de Maria sempre passa rápido, mas obrigado pela sua companhia, pela sua presença sempre fiel e amorosa aos pés da Virgem Aparecida. Eu me despeço de vocês desejando a bênção de Deus e o amor de Nossa Senhora a cada coração. Boa vivência da Semana Santa.